Testamento do Padre Jean Meslier, capítulo 6 A religião é baseada na credulidade Dizem-nos que as qualidades divinas não são de natureza a ser compreendidas por espíritos limitados. A consequência natural deste princípio deveria ser que as qualidades divinas não são feitas para ocupar espíritos limitados. Mas a religião assegura-nos que os espíritos limitados não devem nunca perder de vista um ser inconcebível, cujas qualidades não podem ser compreendidas por eles, donde se conclui que a religião é a arte de ocupar os espíritos limitados dos homens com aquilo que não lhes é possível compreender.